E aí, DJ Panzinho, é o brabo da putaria E aí, DJ Panzinho, é o brabo da putaria E aí, DJ Panzinho, é o brabo da putaria E aí, DJ Panzinho, é o brabo da putaria E aí, DJ Panzinho, é o brabo da putaria E aí, DJ Panzinho, é o brabo da putaria